E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o Império Mali, isso mesmo, um reino africano. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative aqui, ó, o sininho pra você receber as nossas notificações. Vamos lá? Então pessoal, Mali foi um importante reino africano que surgiu lá na Baixa Idade Média, por volta do século XIII e ele existiu, gente, até a Idade Moderna, tá? Ele vai existir ali até por volta do século XVII. Bom, gente, o Reino Mali ou Império Mali, ele surge ali na região de Mandem, tá? É uma região que fica na África Ocidental, entre os rios Níger e Senegal, ao sul do deserto do Saara. Mali vai se impor de maneira bem centralizada, vai estabelecer fronteiras e vai criar leis a partir da Constituição de Assembleias. Mali foi um dos impérios mais importantes da humanidade, sendo considerada uma das potências medievais. Agora, deixa eu te contar, além dessa complexa organização do Império Mali, eles também tinham ouro e outras pedras preciosas. Mali foi fundado por Sundiata Keita, da etnia Mandinga. E já nesse momento de fundação, o território já vai começar a se expandir, né? Já vai acontecer um crescimento territorial e também uma busca por riquezas. E é justamente nesse momento que eles vão conquistar um reino, o Reino de Gana. Gente, se você quer conhecer mais um pouquinho da história de Gana, que foi esse reino conquistado, é só você clicar aqui. Porém, gente, o imperador mais conhecido desse grande império foi Mansa Musa, tá? Ele, inclusive, tem uma história muito importante ligada à figura dele, foi que ele teve contato com povos do Oriente e etnias e povos do Norte da África. E esse contato fez com que ele entrasse em contato também com o islamismo, tá, gente? E é por isso que ele vai se converter ao islamismo ali no século XIV. Uma informação importante é que o Norte do continente africano foi uma região de franca expansão do islamismo, principalmente durante a Idade Média. E se você quer conhecer mais sobre o islamismo, é só você clicar aqui. Bom, e nós sabemos que um dos pilares do islamismo é a peregrinação até a cidade de Meca, pelo menos uma vez na vida. E o Mansa Musa fez isso, gente. Ele sai do império, tá, ele sai lá de Mali, vai fazer a peregrinação até a Meca, com ele vai acompanhado ali alguns homens do império, ele leva ouro, ele leva camelos. E quando ele chega lá em Meca, ele vai ter contato com alguns intelectuais islâmicos, convence esses intelectuais de irem para o império para realizar a conversão de pessoas ao islamismo. Mansa Musa, ele também vai, né, incentivar aí a construção de bibliotecas, a construção de universidades e também de mesquitas no seu império. Em relação à economia, a gente tem que destacar aqui algumas coisas, né, a venda de animais, como camelos, a produção e venda de sal, é claro, a extração também de metais preciosos, principalmente o ouro. Eles também comercializavam um fruto chamado noz de cola, que era utilizado para a produção de chás, e também comercializavam prisioneiros de guerra como escravos. Bom, gente, mas o declínio desse grande império, né, o Império Mali, ele acontece na Idade Moderna, lá no século XVII, quando algumas cidades já começaram a se rebelar contra o governo central. Ah, gente, a gente tem que lembrar aqui de uma informação importante, tá? Portugal, ele tinha muito interesse nesses reinos, né, principalmente da costa africana, justamente porque eles buscavam nesses reinos africanos e para levar esses africanos e vender esses africanos como escravos no continente americano. Bom, gente, essas são as principais características do Império Mali, né, que é um grande reino africano. Espero que vocês tenham entendido, curta essa aula, compartilhe com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e vejo vocês até a próxima aula.